E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesta aventura aterrorizante que se chama Colat O jogo que a nuvem me mandou, se você quiser, e também o link tá no topo da descrição se você não viu o último episódio Estamos investigando o incidente do passo de Atlove, um desastre real que aconteceu no nosso mundo atual Aperte F1 para obter dicas Ok, correr, bababás, departilizar uma viagem, tem aqui o diário, livro de bordo, relatórios e artigos Ok, isso aqui é o nosso diário de investigação, certo? Sem problema, vamos embora Então galera, a gente tá investigando o incidente do passo de Atlove que aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959 ao leste de uma montanha russa, se não me engano Onde um grupo de nove exploradores, nove esquiadores, exploradores, estudantes, sei lá, não ficou muito claro ainda exatamente o que aconteceu Morreram misteriosamente, cada um por causas diferentes, nenhum por questões óbvias No primeiro vídeo, em 10 minutinhos, a gente já teve o primeiro susto E hoje estamos aqui mais uma vez para... Tem um cometa aqui, a gente vai tentar investigar o que tá acontecendo Apertando o E a gente encontrou uma carta Parti assim que soube do incidente Como estava na área, apresentei-me na unidade para ser destacado automaticamente para o caso Cheguei a Vis High no dia 19 de fevereiro, poucos dias antes do grupo de resgate do instituto Enquanto esperava por eles, comecei a fazer perguntas para ver se algum dos habitantes sabia algo sobre o incidente Um deles disse que tinha uma cabana de caça na área da busca e que conhecia a região bastante bem Decidi usá-lo como guia Quando a equipe de resgate finalmente chegou, expliquei-lhes o papel de que a unidade iria representar na missão E que eu deveria ser o primeiro a ser informado sobre todas as descobertas ou observações Estabelecemos prioridades, verificamos o equipamento e partimos de imediato Só encontramos a tenda que eu penso ter pentei aos estudantes a 26 de fevereiro As descobertas iniciais mostram que cortaram um dos lados da fenda por algum motivo e tentaram fugir em pânico Os rastros na neve conduziram a uma floresta a 1,5 km de distância Mas perdemos o rastro após 500 metros Fazendo com que tivéssemos de procurar cuidadosamente em toda aquela área O local não tinha sido palco de um incidente comum A atmosfera que nos roteava fazia a espinha arrepiar Estava convencido de que tinha acontecido aqui algo mais do que um mero acidente Eu tinha a sensação de que estávamos a lidar com algo fora do normal Beleza então, pessoal Ai meu senhor Jesus, por que que tá tudo flutuando? Minha nossa senhora, tá tudo flutuando As pedras também Caralho, tem alguém falando alguma coisa Meu Deus do céu Caralho, os jovens correndo Eu até arrepiei aqui, viado Calma Calma, eu até arrepiei, mano Meu cu Tá, eu tô perseguindo um dos jovens aqui que correu descalço Pelo meio da neve Eu cansei Eu não aguento correr muito tempo, né Será que aquela porra ia me matar? Olha, eu tô deixando pegadas Eu tô descalço? Não Tá, temos um dos jovens por ali E eu vou seguir ele Foi o primeiro, foi o mais próximo Foi a direção que eu acabei sendo levado Consequentemente também É meio que em direção à antena, né Ai caralho Tá, a atmosfera do jogo é realmente muito boa É muito assustadora Eu recomendo que vocês assistam De headset Eu vou tentar deixar o áudio entre o jogo Minha voz Bem equilibrado Dosar bem É uma série que Mano, é um, aliás Um jogo que tem bastante potencial Pra virar uma boa série aqui no canal E se você quiser jogar ele O link da nuvem tá aí no topo da descrição E você pode comprar ele por um precinho Porque o da hora da nuvem aqui é tudo Um precinho bem pequenininho E libera ele na Steam normalmente Certo? Estamos correndo aqui ainda pela neve Com nossos pés descalços De mãos atadas e pés descalços Estou bem preocupado, senhores Bem preocupado e bem assustado Mas é isso aí, vambora Escolhite És notável Tal como eu Caralho Mas estás a perder sua sanidade, meu amigo Está a mergulhar lentamente no abismo E não há ninguém que possa te salvar E no fundo desse abismo Só eu aguardo por ti De certa maneira eu não sei se sou eu O meu personagem pensando, raciocinando Ou se realmente tem alguém Eu não consigo não querer olhar pra trás Quando eu escuto essa voz Eu não sei se é alguém falando comigo Dentro da minha mente Ou se sou eu pensando comigo mesmo Pode ser um pouco de esquizofrenia Pode ser um pouco de Algumas doenças aí Tá Tá ficando a noite pra caralho Eu vou acender a lanterna Adianta alguma coisa? Adianta Dá uma iluminada Eu não sei se ela tem bateria Essa bosta É, não muda muita coisa Ela deixa a imagem meio verde Eu vou confessar que me incomoda um pouco Se eu olhar o meu mapa Eu estou mais ou menos aonde, cara? Ali aparentemente era o O acampamento, né? Tá, eu vou continuar andando Vamos ver aonde eu vou sair por aqui Na real eu não faço muita ideia Mas eu meio que segui um dos espíritos, né? Ok Temos uma estátua aqui Uma espécie de estátua esquimó, será? Enfim, não sei Vamos continuar andando É muito estranho que no meio dessa montanha abandonada Que não tem ninguém Tem uma estátua, né? Quer dizer, quem colocou essa estátua aí O porquê que essa estátua está aí Só Deus na vida dessas pessoas, né, gente? Será que isso é um sinal? Eu estou vendo alguma coisa ali embaixo Eu não sei se é uma grande pedra É aparentemente uma rota secundária ali Deixa eu dar um pique Tá, tem uma espécie de escola abandonada ali Senhor Jesus, um dos fantasmas está aqui parado Olhando para lá Oi Oi, oi Oi, rapaz, tudo bom? É um garoto Tem mais deles lá, olha Eles estão todos correndo na direção daquela escola Tem uma espécie de uma fumaça E não dá para saber muito bem o que porra que é essa fumaça Eu acho que se eu continuar descendo por aqui Eu vou chegar na tal da escola lá Tem um barulho estranho na minha cabeça Um chiado, né? Uma espécie de... Tá, vamos lá Essa lanterna esverdeia tudo É bem bosta Ai, 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 ai Que que é isso? Ai Ele está atrás de mim Sai Sai daqui Sai Meu Deus Meu Deus, meu Deus Será que ele vai estar aqui ainda? Será que não é para ir aqui? Eu corri, ó Ganhei uma conquista The Runner Ok Meu Deus Meu Deus Ele vai estar ali de novo, será? Ah, vai, vai se fuder Vem então Seu trouxa Ai, ele me matou Cacete Ai, que medo Morreste Ai, caralho O bagulho é muito psicológico, mano Caralho É pesado Tá É o seguinte, pessoal Foram dois episódios Se você quiser jogar o Colet O link está aí no topo da descrição Se vocês quiserem que isso vire uma série Eu vou ser honesto Que vai ter que ter muito like Eu não gosto de jogos de terror Eu não gosto de sentir medo É uma experiência, enfim Mas vamos ver Feedback de vocês Pode me fazer voltar aqui É... Já vimos aquele bicho ali Que eu vou ter que fugir dele E... Enfim Estou tenso Não sei Vocês decidem É isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido Abraço do Patof Até a próxima E valeu E valeu